Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vou fazer o cabeçote do 70 piratão Eu tenho um cabeçote aqui que já tá com a sede trocada e eu tô dando um talento nele aqui mano Então hoje esse vídeo vai ser só sobre cabeçote, fechou? Ó, tô com cabeçote, esse aqui já é o acabamento final Então eu poderia tá fazendo na máquina nova lá, só que eu não vou fazer na máquina nova Porque como é um trampinho delicado, eu não tô dominando a máquina nova ainda Pode correr o risco de eu matar o cabeçote, certo? Tô com várias molas aqui pra testar, tá? Tem mola aqui da Montana, tem mola do Gol, tem mola da Ford aqui, do Rocan Zetec lá Tem last cap se precisar usar, tem cálcio Tem alguns comandos aqui que o Nego Bala, eu pedi pra ele desenvolver pra mim Alguns comandos já pra testar nesse motor Então o Nego Bala já desenvolveu esse comando aqui, certo? E desenvolveu também esse comando aqui É os dois comandos com levantes diferentes, tá? Então tem os dois comandos já pra começar a testar na moto Vou mostrar pra vocês verem como que é o cabeçote aqui, ó Vou abrir o duto ainda, tá, ó O duto, eu vou abrir mais Vou colocar um coletor de CB400, ó E vou igualar aqui ainda os dutos, certo? Já tá soldado bonitão Talvez se precisar soldar mais aqui Eu vou ter que soldar mais aqui, mas Dá pra gente iniciar o trampo aqui Marcha Tá, rapaziada? Vamos meter marcha aqui no trem, aqui, ó Certo? Tô acertando aqui O 45 grau pra fazer o assentamento já, certo? A mentinha aqui, ó Eu vou ela manual aqui porque Vai ser mais fácil aqui pra mim Não consegue matar o cabeçote aqui, né Então Tá acompanhando aí, ó O tanto do bagulho e o fim do colo Tira mais um pouco na ferramenta ainda Vou tirar mais um pouquinho na ferramenta Porque vai demorar pra chegar no assentamento Vou tirar mais um pouquinho na ferramenta aqui Pra facilitar aqui Então eu vou Vou terminar aqui A escape Já volto pra mostrar pra vocês Como vai ficar a dimensão Rapaziada, neguinho chegou aqui E falou que ele garante de fazer o cabeçote na máquina Eu falei pra galera que eu ia fazer na mão Porque eu tava com medo de matar na máquina Porque eu não peguei experiência na máquina ainda E aí o que você tem pra falar, neguinho? Na verdade é que eu fiz um mais ou menos aqui Um de fãs 125 Só pra prender aí mesmo Em 2009, né Que já é motor igual a 150 Inclusive eu acho que ele tá aqui Vamos ver Ó Mais ou menos Tipo assim Só foi dar uma brincada com ele aí Ele era bem feião mesmo Aí eu fiz aqui o recuamento de válvula, né Aí abri um pouquinho aqui Aí faltou só um dar um acabamento e tal Esse aqui foi o primeiro, né Entendi Não foi nem feito no torno Foi feito na máquina Tudo, tudo aqui foi feito na máquina No certo aqui é fazer no torno, né Porque tem mais precisão, né É isso aí Aqui, peraí Quem deixou no 100% aqui? Deixaram o bagulho no 100, mano Ah não, na verdade trocaram aqui a velocidade Não trocaram aqui, ó O louco, mano Aí, vai Pode ligar Liga agora Ó Aí, rapaziada Vamos enforçar Um mínimo lá o outro lá Olha aí, ó Isso aqui é uma folga que tem mesmo, viu Ó Isso aqui é uma folga Pra isso mesmo, né Porque ele vai achar o centro do cabeçote Se fosse tudo muito rígido Ia sair tudo com defeito, mano É, né Pode ver, ó Um pouquinho que eu seguro Ele tem um molejo mesmo, né Um pouquinho que eu seguro Eu já consigo centralizar, você viu Top Então é isso aí, rapaziada Eu fiz um pouco ali A parte de escape Agora ninguém ia terminar o resto aí Porque ele falou que ele já Meio que pegou os donos da máquina ali Eu não tenho coragem, não Pra começar aqui Você não precisa deixar nada apertado Você deixa tudo solto Porque você tem que centralizar Tudo balanguiano É Tem que centralizar o cabeçote aqui primeiro, ó Entendeu? Vê mais ou menos que ângulo você vai usar Então, aqui nem aqui, ó Certo Aqui eu tenho que soltar aqui um pouquinho E jogar o cabeçote mais pro canto lá No caso que a gente precisa Vai dar o acabamento no 45 grau Pra fazer o assentamento de válvula Só aventar Depois a gente vai mexer ali na câmera de combustão Pra fazer a taxa Certo, rapaziada? Então eu vou esperar o neguinho Alinhar pra uma máquina pra funcionar aqui Na de agora Fechou Rapaziada, tá falando no oceano aqui O negu bala tá na mânica aqui já Ó Top, hein? Já tá o cabeçote no ângulo bonitinho É isso aí, ó Aí, rapaziada Mostra pra galera como que é que funciona o bagulho aí, neguinho Eu preciso tirar uma peça aqui Que ela serve de regulagem Porém Ela tem que tirar, mano Depois que você tem regulagem Fechou Aí, rapaziada, ó Acendeu o frechamento aqui, ó Isso aqui em cima é um limitador Ninguém consegue limitar ali Pro tanto que ele quer que baixa, né, mano? Pra não baixar de uma vez E acabar arrancando a série de tudo aí, né? Porque esse bagulho E mosca arranca tudo, né, negu bala? Arranca O bagulho aí é nervoso aqui, viu? Olha aí, ó Aqui, ó Pode perceber Deixa eu parar aqui pra vocês verem Aqui é só acabamento, né, mano? Aqui é só o vento mesmo que tá passando Aqui eu já tava quase finalizando Porém, pode ver que ficou uma quina Tá vendo? Ficou uma quina da sede lá, ó Ah, sei Ou seja, eu tive que trazer a ferramenta um pouquinho mais pra trás Pra pegar de novo lá, assim, entendeu? Entendi Mas aqui já, tipo assim Já tava 90% pronto Aham Ah, o último comercial que você fez Fez devagarzinho assim, não fez? Fez Aí, ó Olha que arranca o bagulho da horinha mesmo, ó Depois daqui, então Sentar a válvula Aí vou ver o que vai usar de De pressão de mola Que mola que eu vou usar É pra fazer os dutos Ah, os dutos dá pra fazer aqui mesmo, hein, mano A gente pode trebar os dutos aqui mesmo Vou pôr o ângulo que eu quero aqui Ah, não, não Depois só a gente passar um ar aqui e pau, né? A que você limita aqui, Rick? É, ele faz o limitador pra não baixar mais, né, mano? Aí, rapaziada, olha aí Olha que top, mano, ó Filé do boi, ó Ih, mas tá comendo aí Vocês tão comendo E o cabeçote? A dieta do Nego Mala E o cabeçote? O Vinão tá comendo de novo O Vinão tá pipocando pro ralo da CB300 Tá tentando me engordar aqui, ó É, nada Vixe, mano, é isso, cara, ó Só no Pingolitos Ô, você arrumou umas válvulas pra mim Eu tô com a dó de usar elas Mas eu vou ter que usar, mano É, válvula de TTRR? Aqui, ó Tá com dor? Ah, mó de TTRR É isso aí Ninguém fez o cabeçote aqui, rapaziada Ó, vou mostrar pra vocês aqui Não vai ficar, ó Só mostrar pra galera aqui que é olhar as válvulas, ó Olha aqui, rapaziada Segura A válvula aqui pra vocês verem, ó Nossa, a válvula é levinha, ó Agora a gente vai dar uma planeada Diminuir um pouco essa câmera aqui Que tá, mano Afundou pra caramba as válvulas É um lugar pra você fazer, ó É porque o pistão que você vai usar é destachado É, pistão destachado Mas se eu fizesse um pistão taxado mesmo E trabalhasse a cabeça do pistão Que vai entrar dentro da câmera Ah, mas... Não acho que ia ficar top, hein Vou usar aquele... É que, na verdade, o kit que eu vou usar aqui É um kit de mercado livre, né, mano? Então o piratão é um kit de mercado livre, né? Daí você pode botar levante o tanto que você quiser Pode, né, neguinho? Vamos aumentar o comando pra 32 de levante, né, então? Então agora o coelho vai colocar no torno agora pra nós Ih, pau, depois tem que trampar os dutos ainda Mas depois eu faço os dutos Filé do boi Olha o coelho vai planear o cabeçote aqui, rapaziada Prendeu tudo, tudo bonitinho Já alinhou Tudo filé do boi E agora pau aqui, ó Aí, ó Vamos dar uma rebaixada aqui nesse cabeçote Que fundou bastante as válvulas Vai dar uma destachada, né, mano? Vai tirar bastante? Ah, vai tirando um pouquinho aqui pra nós ver Vai tirar esse tanto aí pra nós ver E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.